E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Hoje nós vamos limpar o conector de carga de um Moto G3 que chegou aqui na assistência com problemas de carga Então, ao colocar no microscópio, percebemos que estava esse fuá aqui Esse cabaré da bexiga Minha nossa senhora Como é que deixa chegar nisso aqui, cara? Pelo amor de Deus Gente, como é só dar problema no conector de vocês Levem na assistência, tá? Não esperem chegar nesse ponto aqui Parece que tem cera de abelha, fumo Sei lá o que pesta que tem dentro desse conector aqui Eu só sei que eu vou tirar o que tem aqui Vou limpar e vai ficar show de bolice Vamos dar uma soprada aqui Colocar um pouco de álcool para finalizar E já ficou lindo e maravilhoso Obrigado por assistirem sobreviventes Vocês são demais Até a próxima Tchau